Bom dia, gente. Hoje amanheceu um dia bem lindo. Ó, graças a Deus tem um solzinho, mas tá uma manhã bem fria, 3 graus por aqui. Mas vamos lá, né, começar esse dia. Já vou ligar até a máquina lá, gente, pra aproveitar. Olha que dia lindo, mas tá frio. Já tô aqui escovando o sofá, ó, gente. Desculpem o barulho da máquina aí. E aí, ó, eu coloco um pouquinho de água e lisoform, tá? Esse aqui que eu tô usando é de lavanda, gente. Aí eu venho com a escovinha, vou esfregando. E onde tá mais sujinho, daí eu reforço mais, né? Mas eu vou continuar aqui e já volto. Gente, é pós-almoço esse barulho. É da máquina que tá batendo lá. A Luísa já tá mexendo com o meu tripé. Né, Luísa? Ai, gente, tá frio. Eu tô com as mãos aqui, ó, congelada. Mas, olha, tá bem casacada e eu de meia, meia grossa, tá, gente? Porque tá frio, misericórdia. Amanheceu 3 graus, né? Que nem eu falei pra vocês. O tripé eu já deixei aqui pra mim colocar vocês aqui, gente. Tirei tudo daqui, ó, do cantinho do café. Pra mim ajeitar, né, com uma carinha nova. Eu gosto disso. Tem panela, tem gocinha aqui pós-almoço pra lavar. Não tem muita, não. É, a louça que tava aqui, que já secou, que eu deixei aqui secando, né, da parte da manhã eu já guardei já. Já tá tudo certo. E esses pratinhos aqui são das plantinhas que eu coloquei lá fora. Ó, meu Deus, agora ela quebrou o meu tripé, gente. Tá vivo, gente, ó. Quebrou essa parte aqui, ó, de erguer ele, né? Mas não precisa, que eu tenho uma outra forma de usar ele aqui. Só não vou poder deixar ele descer tudo aqui, né, pra mim poder usar. Ele já tá engembrado, na verdade. Mas deixa eu abrir aqui, senão ela vai fazer isso de novo, de derrubar. E aí, já era, né? Eu já tô meio que sem tripé, porque esse aqui tá mais pra lá do que pra cá. Mas a gente vai ajeitando, né, ó. Eu sempre deixo ele aberto e fechado assim, mas dessa vez eu não deixei. Ai, por isso que ela deixou cair. Mas enfim, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Tá certo. Agora sim tá certo. Vem, vem pra cá. Vem. Dá a mão pra mãe. Um oi aqui pro pessoal. Dá um oi aqui pro povo, ó. Dá um oi. Tá em casacada, né, filha? Aqui tá frio demais hoje. Tá muito frio. Meu Deus, tô com a mão congelada, gente, ó. Meus dedos tão vermelhos. Tu quer falar? Fala, então. Fala, então. Ó, eu coloquei as coisas tudo aqui em cima da mesa, né? Do cantinho do café. A Luísa já teve aqui brincando, ó. Mas, gente, nem deu tempo de mostrar pra vocês. Mas eu passei um pano na casa, tá? Tá tudo limpinho, ó. E os panos até tão lá na porta. Não deu tempo. Eu esfreguei isso aqui, joguei água. Mas não deu tempo, não. Aí as almofadas estão ali. Então, tá limpinho o sofá, gente. O sofá ficou bem limpinho. E eu deixei a porta aberta pra secar, sabe? Eu acho que aqui ainda tá um pouquinho, ó. Aqui, ó. Só aqui. Mas a janela tá aberta ali, ó. Pra entrar um ar, arejar aqui. Aí mais tarde, gente, depois que eu lavar a louça, eu vou vir pro quarto. Deixei arejando aqui. Já lavei bastante roupa. Eu só não varri aqui porque a Luísa tava dormindo pela hora e eu não quis fazer barulho, né? No fim, ela acabou acordando igual. E eu tive que atender ela. E aí por isso que eu não consegui mostrar a limpeza aqui, né? Gente, minhas mãos tão congelando. Eu nem sinto mais. Mas enfim, eu vou lavar aqui, ó. Nossa, tá duro. Chega que tá duro. Já lavei a loucinha. A Luísa dormiu ali no outro quartinho. Então, eu vou aproveitar, né? Pra fazer o que eu tenho que fazer ainda. Quero arrumar a cama lá junto com vocês. E vou dar um novo ar aqui nesse cantinho do café. Vamos ver o que eu faço primeiro, né? Quero fazer tanta coisa. Mas vamos lá, gente. Vamos me acompanhando aí. E aí Tchau. 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 O vento tá gelado, gente. Tá friozinho, mas secou, ó. Secou as toalhas, secou tudo que eu coloquei aqui, ó. De manhã cedinho, gente. Ó, que coisa boa. E agora eu vou pegar aqui as fronhas. Ó, tá tudo sequinho. As toalhas. Que aqui, nesse corredor, pega um vento muito bom. Muito bom mesmo, ó. Agora eu vou ver. Acho que eu vou pegar esse rosinha aqui. Ó. Ai, mas o dia foi espetacular. Tá muito lindo. Graças a Deus. Mas também tem coisa pra dobrar, hein? Bastante. Música Tchau. E aí Tchau, tchau 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 Nossa gente Filmei pra vocês e tinha esquecido De colocar o tapete Coloquei um porque eu tenho dois desse E é o que eu mais gosto de usar No caso as cores casam bem Tem mais uns dois, mas eu gosto de usar eles Mais pelo lado de fora da casa Na entrada, né gente Então, eles já estão bem velhinhos Mas eu amo esses tapetinhos E aí coloquei paninho ali Gente, tá tudo certinho Tudo limpinho Só esperar o final de semana Que agora pode começar A Luiz deixou o paninho dela ali, caído Mas tá tudo certo Ela tá ali E deixei essa plantinha aqui em cima No copo top Pra dar um charminho Tô sempre mudando, né gente Sempre mudando Ó, lá vem ela Mas gente, tá Tão gostoso de ver a casa assim Nossa, meu Deus do céu E consegui, né Consegui vencer Aqui ó, no cantinho do café Mudei algumas coisinhas de lugar E a plantinha Que ficava aqui Eu coloquei ela ali Na entrada da casa Gente, no último vídeo Mostrei pra vocês Essas plantinhas aqui, ó E agora elas estão aqui E eu tô amando elas aqui Nesse cantinho aqui, ó Eu coloco os legumes As coisinhas, né Frutas Ó Lar doce lar Eu achei que ficou bem legal aqui, ó Deu um charminho, né Elas são humildinhas Então deram esse charme, ó Pra esse cantinho aqui da casa Amém Vou fazer uma panquequinha pra Luísa Aqui é Uma banana Um ovo Um pouquinho de fermento E duas colheres de aveia Gente, bem fácil Fica bem gostoso Essa aveia assim mais Eu assim, ó Fica melhor que a outra Aí depois eu vou passar um cafezinho Também Um pouquinho Tá bom? Um pouquinho Aqui 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 Vamos lá. E aí Olha como é que fica, gente. Fica bem maciozinho. Uma delícia. E a Luiza amou. Vamos lá, vamos lá. Gente, casa limpa é tudo de bom, né? Eu vim aqui no quarto agora finalizar esse vídeo com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Mostrei aí um pouquinho da minha sexta-feira, de como foi. E é isso, né? Consegui deixar tudo limpinho pro final de semana. E, gente, aquela panqueca que eu fiz pra Luiza é muito gostosa, muito boa, viu? Eu faço pra nós também, né? Quando der eu sempre faço pra nós também. Principalmente no café da manhã é uma ótima opção. É muito gostosa. Fica o docinho da banana e não precisa colocar açúcar, não. Fazia tempinho que eu não fazia. E aí eu fiz pra ver se ela ia gostar. Outro dia eu levei também, quando a gente saiu. E foi perfeito, sabe? E quando abri o potinho dela, né? No lugar que a gente tava, fora de casa, o cheiro assim, exala, sabe? Cheirinho da banana, gente, da aveia. Ah, é muito gostoso. E aí a gente comprou essa aveia um pouquinho mais grossinha nela, né? Aquela farelo mesmo, né? E eu achei mais gostoso com esse, com essa aveia do que o farelo, aquele bem suçadinho, sabe? Mas ficou bem gostoso, gente. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. E fez bastante frio, né? Sexta-feira fez bastante frio. Hoje é domingo, né? Eu vim finalizar aqui. Eu já quero postar esse vídeo agora pra vocês também. Então vamos ver, né? Se o YouTube não vai demorar aí. Porque às vezes demora, né? Pra postar. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês, um bom início de semana e nós se vemos no próximo vídeo. Tchau!